Homem é preso pela polícia civil, acusado de matar uma mulher e enterrar o corpo no quintal da casa dele, no setor Caraíbas, em Aparecida de Goiânia. Clédson Soares de Oliveira, de 44 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira suspeito de ocultação de cadáver. O corpo da vítima, Lorena Oliveira Xavier, de 28 anos, estava enterrado no quintal da casa onde Clédson morava no setor Caraíbas, em Aparecida de Goiânia. A mulher estava desaparecida desde o dia 22 de outubro do ano passado. Ela foi assassinada no mesmo dia com várias facadas. Clédson e um comparsa são suspeitos do crime. Nós recebemos nesta semana uma denúncia anônima, via 197, que afirmou que essa moça estava enterrada nessa residência. Com base nisso, nossa equipe diligenciou até o local e fomos autorizados a entrar pelo Clédson, que foi o autuado, e ele estava bastante seguro de que nós não localizaríamos o corpo. A razão disso, ele deixou a gente diligenciar. Inicialmente, a gente não localizou nada, estava bem difícil a situação. Acionamos o corpo de bombeiro militar, com paralisação até o local, e com o apoio deles, nós conseguimos achar essa forçada humana. A partir disso, eu fiz a prisão em flagrante dele pela ocultação de cadáver, e na delegacia houve a confissão a respeito da prática do homicídio. A motivação do crime ainda não está esclarecida, mas há indícios que foi por dívidas de drogas, já que todos os envolvidos eram usuários de entorpecentes. A ossada foi levada para o Instituto Médico Legal para ser submetida ao exame de arcada dentária. Clédson continua detido no primeiro distrito policial de Aparecida de Goiânia, e deve passar por audiência de custódia nos próximos dias.